Aqui estou pra saber o que vê quando me olha Se não sou o que quer, devo ser o que precisa Me dê a mão, me dê a mão Já foi, já passou, nasceu um outro dia Tô aqui pra dividir esse peso com você Me dê a mão, me dê a mão Queria que me visse pelo que sou Queria que me ouvisse com o coração Não é apenas mais uma canção É muito mais É um pedido de desculpa por não estar Sempre perto Uma forma que achei de te mostrar Que nem por tu Tô aqui pra levar alguns socos por você Assumir a direção daqui pra frente somos um Me dê a mão, me dê a mão Queria que me visse pelo que sou Queria que me ouvisse com o coração Não é apenas mais uma canção É muito mais Que nem por tu É muito mais É muito mais É muito mais Porque todos os homens É um pedido de desculpa por não estar Sempre perto Uma forma que achei de te mostrar Que me enquarto O jeito que eu encontrei de te falar Você faz falta Só espero que aceite Se inscreva no canal